Deixe de lado Pra que se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e amor Assim sucumbirá Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Pra quem te merecer Não estudando Nem perdendo Como o ditado diz Não consegue É pra te ver Mas tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Pra quem te merecer Não estudando Nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral Erra a cabeça Sem frente o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que recado É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofrendo Eu já sofri por amar Eu já sofri por amar assim Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Só se entregar Só se entregar Não estudando Não estudando Nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz